Bozo, o palhaço que acabou com o cerco do PT. Você não acha que ele tá fazendo muitas coisas parecidas com o PT? Eu acho. Não, perto do PT, não há comparação. O PT roubou todas as empresas, todas as estatais. Totalmente diferente. Em termos de corrupção, eu concordo com você que a corrupção do PT é bem maior. Bem maior. Mas tá acontecendo com ele também, né, cara? Mas, olha só. Ele teve na PGR um petista. Nós vivemos num sistema, um sistema altamente corrupto. O que a gente precisa melhorar é a nossa Constituição, que está totalmente prostituindo. Constituíram a nossa Constituição. Então, o que precisa mudar é o sistema. Porque o que acontece? Qualquer tipo de presidente que estiver aí vai fazer o mesmo. Por causa do Centrão, né? O famoso Tomalá Dakar. Então, o que a gente precisa fazer é mudar os nossos sistemas. Mas eu creio que a gente vive uma polarização entre a esquerda e a direita. E a melhor é a nossa direita. Porque o que o PT fez... Ele tá com o Centrão hoje, né, cara? É, mas... Ele não é mais uma direita de verdade. Qualquer presidente estará com o Centrão. Não tem como fazer algo se não estiver com o Centrão. É o Centrão que aprova. Mas ele disse que se fosse a única forma de governar, ele não queria nem ser eleito. Foi ele que falou isso, cara. Você falou sobre o sistema... Ó, Bandeirão. É Bolsonaro! Você falou sobre o sistema atrapalhar. Mas o que ele faz para modificar o sistema? Você disse que precisa haver muita modificação constitucional. Eu acredito que tem que haver muita reforma. Política, por exemplo. Tributária. É porque ele não tentou, cara. Ele não tentou. Então, o que faz para mudar? Colocando deputados federais da direita, senadores da direita, que nós vamos conseguir mudar. Somente dessa forma. Exato. Mas, por exemplo, você não acha que o camarada que está com o Bolsonaro hoje foi junto com ele, lá para o PL? Esse cara não é de direita de verdade? Porque digamos que o Lula seja eleito. Lógico. O PL é um partido totalmente fisiológico. Vai ser base do Lula, cara. Como que esses deputados vão ter autonomia para votarem de acordo com a direita se os caras vão ser base do Lula? Eles vão ser, cara. Infelizmente. Mas quem votar no Lula não é cúmplice. Eu também acho. Eu acredito. Eu também acho. Só que votar nele também é. Eu acredito que não existe governo 100% sem corrupção. Há corrupção. Eu acredito que também há corrupção no governo do Bolsonaro, assim como também teve nos outros. Mas a corrupção escancarada que teve no governo do PT foi um absurdo. Para mim, o Lula não devia ter saído da cadeia. Ou melhor, Lula merecia ele e a família dele prisão perpétua. Cara, eu também acho que ele não deveria ter sido solto. Mas você sabe quem que soltou ele lá no STF, você lembra? O voto decisivo. Eu acho que, infelizmente, a escolha dos nossos ministros é indicação política. Isso também que tem que acabar. Pois é, e o mito indicou o Cássio Nunes para lá que foi o voto decisivo. Foi soltar o Lula, cara. E ele disse ainda que o Cássio Nunes é 100% alinhado com ele. O Bolsonaro falou isso. É, infelizmente, quem soltou não foi o Cássio Nunes. Foi o voto decisivo. Quem soltou? Foram cinco ministros. Tinham dois para um lado, dois para o outro. O Cássio Nunes foi o voto decisivo. Faquim, logicamente, o... Não foi, cara. Faquim é quem? Faquim é o advogado do MST. Então, quer dizer, infelizmente é isso aí. Ainda tem muita indicação. Ainda tem que tirar muito ministro ainda desse lado da esquerda. E, se Deus quiser, no segundo mandato do Bolsonaro, isso vai mudar. Valeu? Ele tinha duas indicações e não fez isso. Ele vai trazer agora, cara? Eu espero que possa mudar a nossa Constituição. Aprovar o PL 52 de 2015, do senador Reguffe. Onde estabelece concurso público para todos os ministros de tribunais superiores. E também para os membros do TCU, Tribunais de Contas, dos Estados e do Federal. Você acabou disso também, cara. Mas o Bolsonaro, dentro daquilo que ele tem à disposição, ele está errando muito, cara. Ele está descumprindo muito a promessa dele. Você, por exemplo, é candidato hoje? Toma aí. Ivan Bigode, 20, 33. Você está utilizando o fundo eleitoral, cara? Não, infelizmente, não. Infelizmente, não? Não, porque eles... O fundo... Você queria, mas não te deram, né? É. Porque você não é conhecido. Pois é. O fundo, infelizmente, só vai para os que são conhecidos. E isso é um absurdo, porque o fundo, ele vai para a nacional, né? É por isso que o fundão é errado, cara. É, totalmente errado. Eu sou totalmente... E é o nosso dinheiro financiando o cacique. Eu sou totalmente contra esse fundo eleitoral, tá? Eu, como candidato, estou aqui sem um real desse fundo. Mas se tivesse te dado, você tinha pegado? Eu tinha utilizado, sim, porque a gente precisa... Faz isso não, cara. Faz vaquinha, cara, com seus apoiações. Mas a gente precisa. Eu acho que o fundo, ele não pode ir dessa forma que está sendo utilizado. O fundo está indo para uma nacional. E eles não distribuem esse fundo para as regionais. Por isso que ele não deveria existir, não era melhor esse dinheiro? Não, eu acho... Saúde, educação e segurança? Com certeza, com certeza. Aí cada um que se vira com sua campanha faz vaquinha. Eu só acho o seguinte, que já que não está indo para os candidatos, e sim para donos de partidos políticos e para candidatos que já estão lá, eu acho, sim, que devia acabar. Ou, então, faça um tipo de fundo de candidaturas avulsas e acabar com esse negócio de partido político. Então, o que faz? Coloca o dinheiro, pouquinho, para cada candidato que está saindo candidato. Agora, dessa forma que está sendo, é totalmente errado. Por exemplo, você concorda comigo, a gente está aqui, ó, vendo a rua cheia de santinho, uma baixaria. É um nojo, sabe? É o nosso dinheiro no chão, cara. São diversas notas de senha aí, jogadas, enquanto os hospitais estão sucateados. É um absurdo. Então, a gente tem que ser contra na raiz. É o nosso dinheiro ser utilizado para isso, enquanto ele poderia estar sendo melhor destinado. O maior absurdo é que as campanhas estão totalmente digitalizadas. Eu estou aqui, acaracterizado, pedindo votos das pessoas, 2033. Ivan Bigode. E o que acontece? Porque as campanhas estão totalmente mais enxutas, digitalizadas. E eles fizeram o quê? Simplesmente aumentaram ainda mais o fundão, de 1,5 para quase 5 bilhões. É um absurdo. Realmente, isso aí era um pouco alto. É um absurdo, cara. Mas mesmo que você tenha oportunidade um dia, sendo candidato de novo, a reeleição, ou você perdendo agora, cara, não utiliza isso não. Saiba que isso é errado, cara. A gente faça a vaquinha, faça o trabalho na internet e você não reconheceu que o meio digital é muito forte hoje. Faça o seu trabalho, apresente suas propostas e consiga angariar recursos de quem acredita no seu trabalho, cara. Compronto, penamente. Acontece que a vaquinha só é para as pessoas que já são conhecidas. As pessoas que não são, ninguém vai querer faça. Pois é, não é um trabalho faça. É isso, é dinheiro privado. Não é um trabalho faça. Eu acredito no seguinte, eu sou realmente contra o fundão da forma que está sendo utilizado, da forma que está sendo, porque já tem o dinheiro do fundo eleitoral e tem o dinheiro do fundo partidário. Esse fundão, realmente, devia ser reduzido aí pelo menos 4 bilhões, tá? Pelo menos 4 bilhões. E repassar de uma maneira correta, diretamente na conta do candidato, tá? Para ele usar o mínimo para ele poder fazer a campanha dele, tá? O que não ocorreu no meu caso, que estou sendo candidato. O meu partido recebeu 78 milhões do fundo eleitoral e não passou um real sequer para todos os candidatos a distritais de Brasília e a federais. Um absurdo. É por isso que é um absurdo mesmo, porque um estudo estima que 83% do fundo eleitoral é concentrado só em cacique. Vai para 0, salvo engano, 0,8% dos candidatos. 83%. Isso é um absurdo também, mas no final das contas o absurdo maior está em se utilizar isso. A gente não está vendo aqui a rua, né? Acabei de mostrar para o pessoal o nível que está acusando. A maneira que está sendo... Se você for eleito, por exemplo, você vai votar a favor do fundo? Não, não. Eu vou votar para acabar com esse fundo, tá? Eu só estou dizendo... Zero, zero. Deixar de existir. Que seja, que seja sim, tá? Agora, a maneira que está sendo utilizada, que está errado. O correto é utilizar esse fundo... Mas tem que existir para você. Não, não é que tem que existir. Se entre existir e não existir, eu prefiro que não exista. É melhor pegar esse fundo e colocar no fundo da educação, onde estabelece 14º, 15º salários para os professores, uma maneira de promover a educação. Colocar duas novas matérias, né? O empreendedorismo, de finança, ensinar as crianças a lidar com dinheiro. É melhor utilizar esse fundo para a educação. Não da forma que está sendo, que está sendo simplesmente utilizado para enriquecer donos de partidos políticos. É, privilégio também lá no... Que o mandato dá para o cara eleito. Você utilizaria algum tipo de carro oficial, verba indenizatória ali para pagar a gabolina, por exemplo, do seu mandato? Não, não concordo. Não concordo. Encher até o gabinete de assessor. Não concordo, tá? É, inclusive, eu sou... Se você for eleito, eu vou te cobrar, cara. Eu preciso, olha só. Você está na ideia certa. Mas muitos se vendem quando chegam lá. Eu, inclusive, sou a favor de tudo que o Reguffe fez, que é o senador aqui de Brasília. Sim, ele é um exemplo, eu também sou. Ele é um exemplo, o Reguffe. O que o Reguffe fez errado é não ele ter uma posição, tá, Reguffe? Inclusive, se chegar isso até você, você não teve, Reguffe, uma posição política. Isso que foi o seu erro, tá? Mas você acha que ele teria que ser Bolsonaro, por exemplo? Não, eu acho que ele tinha que ter uma posição. São dois vagabundos. Dois, é. Mas se são dois vagabundos, a gente vive dois polos. A gente tem que construir demanda para surgir alguém bom. O que a gente não pode é perpetuar na vagabundagem como era feito. Então, a gente tem que terminar isso discutindo para surgir alguém bom. Olha, se fosse um ótimo candidato, tá? Vocês que estão assistindo, pode seguir, tá? Eu queria muito que ele fosse, inclusive, candidato a presidente. Mas, infelizmente, ele não tem nenhum porcento. Pablo Massal, você está de parabéns, Pablo Massal, tá? A gente acabou de falar sobre o governalismo do Massal. Você é um ótimo candidato. Mas, como, Pablo Massal, nós vivemos dois polos nessa atual legislatura e nessa atual candidatura, eu sou direita. Eu sou totalmente contra Lula. Lula, para mim, é o maior bandido, não somente do Brasil, como do mundo. A gente concorda nesse sentido. Só que tudo que eu te apresentei aqui é que o Bolsonaro está indo no mesmo sentido, cara. Ele está hoje com o Centrão, que são os camaradas que tiveram nos escândalos de corrupção do PT. O Ciro Nogueira, o Valdemar Costa Neto e por aí vai, cara. Todo esse pessoal aí do Centrão, Raiz, o Arthur Lira lá também, na Câmara, que ele apoiou. O próprio Rodrigo Maia, que ele gosta de ficar batendo também, mas apoiou para a presidência. Sim, mas, meu amigo... São caras que tiveram com o PT. É como eu te falei, eu vou repetir. O sistema é sujo, tá? Então, o Bolsonaro não disse que ia entrar para limpar? Ele ia ser o cara diferente. Que faça uma nova constituinte, né? Acaba, né? Não colocar aí, então, vários partidos políticos... Se os caras não fazem nem reformas, quem dirá, mas é uma nova constituinte, né, cara? Pois é, então precisa, porque dessa forma que está, realmente é um lojo. É muito sujo da forma que está, tá bom? Valeu? É isso aí, cara. Só se mantém assim nessa mentalidade aí. E você deu algumas divagadas entre ser a favor e contra o fundo eleitoral. Entenda que é errado. Marque posição no sentido de que isso é errado. Eu sou contra o fundo eleitoral. Com mais que você tenha tido a vontade de receber. Não tem essa vontade. Tenha orgulho de estar fazendo sua campanha sem fundo eleitoral. A forma que está sendo utilizado esse fundo é um absurdo. Porque eu sou candidato a deputado federal por Brasília. E eles não colocaram nenhum real. Sendo que meu partido recebeu mais de 75 milhões a quase 78 milhões de fundo. Então, da forma que isso está sendo, não está sendo dado a candidatos. Isso enriquecendo donos de partidos. Isso que está realmente errado. Está errado de todo jeito, cara. Está errado eleitivo. Tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada. Reflexão. Cobra seu político sempre, cara. Você, enquanto candidato, se você for eleito, estiver na condição de alguém eleito. O seu apoio chegarei lá. Cara, eu não vou te apoiar porque a gente pensa completamente diferente. Está certo. Eu estou aqui para a gente discutir política e criar demanda para surgir gente boa. Então, estou tentando esclarecer aqui que fundo eleitoral é errado e as ações do Bolsonaro são erradas. Então, se você vai votar nele, por exemplo, pelo menos cobre, cara, no segundo lugar. Porque ele tem merda para caramba nesse primeiro. Pelo menos cobre, cara. Mas aí, então, você prefere que a gente vote à esquerda? Não, eu acho que é uma merda também. Mas eu vou fazer a minha parte para no primeiro turno votar em alguém menos pior dentre os dois. Você tem que parar de ser juvenil, meu querido. Você tem que parar de ser infantil. A gente vive. Ah, então a gente tem que se entregar para uma anticotomia burra que é Lula e Bolsonaro? Se isso for juvenil, ser contrário a isso, eu prefiro ser. A gente vive hoje dois polos, já te expliquei. Se eu falei, se fosse para escolher o melhor candidato... Mas por que a gente vive esses dois polos? Não é porque as pessoas escolhem votar nesses dois? É por isso, cara. É porque, talvez, falte mais... O que elege esses caras é voto. Pois é, mas falta mais publicidade, falta mais conhecimento. Falta a gente cobrar político nas questões erradas que eles adotam. Não adianta, como o Pablo Marçal da vida, chegar e já todo mundo conhecer, tá? A política é feita de passinhos, tá? Então, que venham novos candidatos melhores. Ah, o Will Kermial, pê! Esse é o Will Kermial. E aí, cara, o que você acha que o Bolsonaro tem a limitada de relação premiada? Que limitada de relação premiada o quê, Zé Ruela? Seguinte, o problema todo... Calma aí, cara.